Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar super dicas sobre carro a diesel turbinado, no caso aqui um MWM fantástico um defeito cabuloso, o carro não tem força, dá a impressão que tem filtro de combustível entupido dá a impressão que pode estar entupido ou um motor com defeito, coisa parecida e esta mangueira aqui ó, que vai ligada aqui ó, na turbina do carro, tá vendo? essa aqui é a famosa turbina, ela tem um furinho aqui embaixo, esse furinho aqui ó, escapa aqui a pressão e sem a pressão correta o motor fica frouxo e você se mata, e como isso aqui está em um lugar escondido você não consegue ver, tá? então se você tem um carro diesel ou até um carro turbinado a gasolina ou algo com perda de potência dá uma examinar nas mangueiras, ver se não tem nenhuma rachadura, algum dano na mangueira de pressão claro que você pode ter defeitos na turbina, defeitos internos no motor, até indigestão de combustível mas fica aí a dica para defeitos simples assim, de mangueira, tá? que a pressão escapa por esse furo e o motor não tem força, tá bom? dica super fácil, se inscreve aqui em cima e vai estar no site do www.carro.com.br poste suas perguntas lá no nosso fórum também, um abraço!